Olá, todo mundo! Como vocês estão? Espero que vocês estão fazendo tudo perfeitamente bem. Então, primeiro, me deixem saber aí se vocês me escutam e vocês conseguem me ver aqui direitinho. Digita aí sim nos comentários. Bom, acho que tem gente aqui já digitando sim, sim. Tudo bem! Bem-vindo, todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma English Wednesdays, a sua aula prática de inglês ao vivo, semanal, às 21h. Lembre-se e anote aí na sua agenda, porque isso é muito importante e você vai ter uma aula prática de inglês aqui todas as quartas, English Wednesdays, at 9pm. Então, diz aí nos comentários quem já participou de alguma das aulas que a gente fez aqui ao vivo e quem aqui é a primeira vez. Digita já participei, já ou primeira. Não precisa digitar muita coisa, que eu sei que é chato às vezes digitar no celular. Eu quero também dar as boas-vindas aqui já aos meus queridos alunos VIP. Se você é aluno VIP aí, já pode colocar sou VIP. Então, eu quero dar as boas-vindas aos alunos, porque além de serem muito dedicados dentro da nossa plataforma, participar do nosso grupo do Telegram, exclusivo para os alunos e tudo mais, eles também vêm aqui prestigiar nossas aulas ao vivo, gratuitas, que acontecem aqui no YouTube e também no Instagram. Aqui algumas pessoas, primeira vez, já participei. Muito legal. Bom, o assunto da nossa aula de hoje é um assunto muito pedido aqui nas nossas redes sociais e também lembrando que as lives são baseadas naquilo que vocês querem saber, mais querem saber sobre o aprendizado de inglês. Então, vai lá, você que está aí no YouTube, no arroba inglês winner, no Instagram, e envia os assuntos que você quer aprender. E aí eu vejo os assuntos mais votados e mais pedidos e eu trago uma live especial para vocês aqui sobre esse assunto. Por isso, hoje eu vou te ensinar a montar um cronograma para aprender inglês do zero. Ou para sair do buraco, se você, infelizmente, entrou num buraco tentando aprender inglês e ainda não conseguiu sair. Então, me diz aí nos comentários quem hoje se sente perdido aí na hora de estudar inglês, sem ter muita ideia do que fazer ou do que estudar. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Quem aí se sente perdido com, sei lá, por não ter materiais, não saber o que estudar, enfim. Ó, tem um monte de aluno VIP aqui já colocando I am VIP, I am VIP. Que legal, muito bom, pessoal. Muito legal mesmo. Então, bom, deixa eu ver aqui. Quem se sente perdido aí? Eu, eu, aqui também já tem mais gente. I'm lost. Ó, o Diogo Ferreira já colocou aqui. I'm lost. Muito bem. É exatamente isso. Então, depois dessa aula aqui, obviamente, isso não vai mais acontecer. Bom, se você passa por isso, eu quero dizer uma coisa para você. Você é completamente normal e é igual a grande maioria das pessoas. É igual a mim também. Sabe por quê? Porque hoje em dia, com tanta informação, aula no YouTube, dica no Instagram, dica no TikTok, blog, grupo de WhatsApp e tanta coisa que as pessoas tentam utilizar para aprender que acaba sendo muito difícil você se achar no meio de tanto conteúdo. Então, se perder nesse mundo de informação sem direcionamento, sem método, sem organização, sem continuidade, sem sequência, principalmente sem revisão. É exatamente por isso que todo mundo hoje, mesmo com tanta tecnologia e tanta velocidade de internet aí, continua penando, literalmente, mais do que no passado até, para aprender um mínimo de inglês para se comunicar no trabalho, numa viagem ou qualquer que seja o seu objetivo. Então, pessoal, é o seguinte, nunca se viu uma época com tanta informação disponível, gratuita, para as pessoas ao mesmo tempo e nunca se viu também tanta gente perdida sem conseguir aprender. Então, quando a gente fica, por exemplo, sem o Google, sem essas coisas, as pessoas ficam completamente perdidas, porque elas sabem tudo, porque elas procuram no Google. Ai, como é que se diz tal coisa em inglês? Como é que faz isso? Aí vai lá, olha, depois já não sabe mais. Então, quando você busca, por exemplo, por aulas de inglês no Google, ou como se diz isso ou aquilo em inglês, é exatamente isso que acontece. Você vai lá, olha a resposta, depois de alguns minutos ou depois de algumas horas que você assistiu uma aula, você não lembra absolutamente nada. Por que você não está, de fato, aprendendo absolutamente nada com essas pesquisas ou com essas milhares de aulas, dezenas de aulas que você está assistindo aí na internet o tempo todo. Sabe por quê? Porque você não revê absolutamente nada do que você estuda. Então, você fica consumindo, consumindo, consumindo e você vai acabar esquecendo muito rápido, porque não vai rever absolutamente nada. Então, com a mesma rapidez que você encontra informação hoje em dia, você acaba esquecendo na mesma velocidade. Então, se você se sente, tem pessoas que se sentem burras, se sentem incapazes e ficam se perguntando aí, como que eu posso assistir tanta aula de inglês, tanta dica assim, e mesmo com tudo isso eu não consigo sair do atoleiro no inglês, eu não consigo lembrar das coisas que eu assisto, eu estudo pra caramba, né? E aí, você precisa desistir e começa a achar que inglês não entra na tua cabeça e você acha que só aprende quem é inteligente ou todas aquelas coisas absurdas que a gente passa a acreditar, né, quando a gente encontra dificuldades. Mas a verdade é que todo mundo é assim, eu passei pela mesma coisa, um pouco menos, eu confesso, porque graças a Deus na minha época não tinha tanta informação na internet, então eu pude priorizar uma única coisa e fazer até o fim. Então, hoje aqui eu vou te mostrar uma estratégia simples pra que você não fique mais perdido na internet e possa ter um caminho aí, pelo menos com os materiais que você tem ou o curso que você tá fazendo, tá bom? E isso que eu falei até aqui pra vocês, pessoal, faz sentido, vocês concordam com isso que eu tô falando, dessa questão de vocês estarem achando que estão aprendendo, consumindo um bolo de conteúdo, mas no fim das contas você de fato não tá aprendendo muita coisa, isso faz sentido pra vocês, sim ou não? Ou vocês acham que eu tô falando bobagem, que do jeito que tá, tá muito legal, tem que consumir bastante conteúdo mesmo, que é só assim que aprendem. Me digam aí enquanto eu vou tomar um gole de água. Ó, of course, várias pessoas falando aqui, sim, sim, faz sentido. Bom, que legal, é muito bom saber que isso faz sentido pra vocês, porque é reconhecendo que isso faz sentido que vocês vão começar a mudar, vocês vão começar a sair desse caminho de achar que consumir muito conteúdo, ficar visitando milhares de perfis e consumindo um monte de coisa, realmente vocês vão ver que esse não é o caminho. aqui ó, o Tadeu falou o seguinte, eu tô fazendo intercâmbio em Cork, na Irlanda, sofrimento total. Pessoal, isso também, e ele pode até confirmar, tem muita gente que tem também esse mito de achar que eu preciso, ah, eu vou aprender quando eu for morar fora. Galera, vocês não, se você sair daqui zerado, eu conheço muita gente, eu já estive na Irlanda, já estive na Inglaterra, já estive nos Estados Unidos, conheci muita gente, visitei escolas lá, a galera vai pros Estados Unidos, vai pra Inglaterra, vai pra Irlanda, sem saber um pio de inglês, porque acha que a solução é morar fora, que é mais fácil aprender lá fora. Pessoal, não é, é muito mais difícil, você toma um rodião, literalmente, é como se te jogassem num jogo profissional de futebol, e você tem que se virar ali no meio de um monte de jogador profissional. Ou seja, muita gente, mas eu digo que a maioria das pessoas que vão fazer intercâmbio de seis meses, que vão zerado, voltam sem falar nada, ou muito pouco, tá? Não quero ser pessimista aqui, mas o nosso amigo aqui pode confirmar, e pessoas que estão morando fora aí também vão confirmar o que eu estou dizendo, tá bom? A Isa Ujo falou aqui, ó, eu me inscrevi no seu curso com música, até agora não recebi nada. Tá, me manda um direct aqui no Instagram que eu te respondo, tá? Por algum motivo, talvez você tenha colocado o e-mail errado, alguma coisa assim, porque todo mundo aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, os alunos sabem, você se inscreve, você recebe lá, mas a gente vai resolver pra ti, não tem problema, tá bom? Então, é só você mandar um direct aqui, uma mensagem no privado, que eu te ajudo com isso depois. A nossa aula vai ser dividida aqui em duas partes, uma eu vou te mostrar um cronograma básico, né, pra você começar a praticar inglês aí com o que você tem, com o curso que você tem, ou com o curso que você vai fazer. E depois, na parte dois, a gente vai ver a parte prática da aula, onde você vai poder realmente ouvir falar inglês, tá bom? E pras pessoas que me enviaram mensagens aí no Instagram durante a semana, perguntando sobre o meu curso completo, como que ele funciona, pra aprender comigo e com meus professores, e com o nosso acompanhamento e tudo mais. Bom, eu não vou dar explicação sobre o curso aqui, mas eu vou deixar abaixo aqui do vídeo no YouTube um link, tá? Pra que vocês possam visitar com todas as informações do curso, e lá também eu vou deixar disponibilizado um desconto só pra quem tá aqui na live, só hoje, tá bom? Então, o Tadeu falou aqui, ó, gente, o curso de inglês brasileiro é muito bom, o problema sou eu, tem que ter disciplina e foco, é isso aí. Então, eu vou deixar aqui esse link, tá? Pra quem quiser, que tá no YouTube, quem tá no Instagram precisa me enviar um direct dizendo quero o curso com desconto, que eu mando o link, daí você vai ver lá todas as informações do curso, e também vai ter o desconto lá habilitado pra você comprar naquela mesma página, se você quiser, o desconto só vale hoje, tá bom? Então, no Instagram, não é aqui nos comentários da live, não adianta mandar, tem que mandar no direct e no YouTube, link na descrição ou no comentário, que eu vou deixar um link ali também em destaque, tá bom? Então, basicamente, é isso, pessoal. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai fazer o cronograma, tá? Pra você ter aí a sua base de um cronograma aqui. Deixa eu ver as minhas anotações aqui, ó. Tá, beleza. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é ter em mente que ao montar o seu cronograma, o segredo pra aprender inglês, como eu tava falando antes já, não está na quantidade de conteúdo que você vai consumir, e sim na quantidade de conteúdo que você vai revisar. Se você quiser, escreve essa palavra na sua testa. Revisar. Tem gente que acha isso a parte chata, porque é muito mais legal, né, você ficar consumindo uma aula atrás da outra, é sempre uma coisa nova, divertida, mas o segredo não está aí, o segredo está em revisar. Então, anota bem isso aí, o segredo do seu aprendizado está em revisar. Isso é a chave pra você poder ter um cronograma que funciona, senão essa aula aqui não vai valer de nada pra você, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você só pode avançar pra uma próxima fase do aprendizado depois que você realmente aprendeu aquilo que você já estudou, né? Então, não adianta ficar consumindo uma atrás da outra. Assim é na escola, e assim é em tudo que é lugar, a gente aprende, depois a gente faz uma prova, e aí depois que a gente passa na prova, a gente vai pra próxima fase, tá? Então, agora eu vou te dar em dias, mais ou menos, pra você entender como é que vai funcionar. Então, você vai ter, não interessa se é segunda, se é terça, se é quarta, é o dia que você vai começar, o dia 1. Então, você vai ter, o dia 1, você vai estudar um material novo, uma aula que você tem aí, tá bom? Nova, pro seu nível. Eu já vou te dizendo também, te adiantando, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, porque acha que tem tudo de graça na internet, se você não tem um método ainda, com aulas organizadas em sequência, e método de prática que te instrua como praticar, você precisa arrumar isso pra você evoluir mais rápido. Ou você vai ficar batendo cabeça o resto da vida aí na internet, com um monte de material aleatório perdido. Então, eu já tô te dando a dica aqui, caso você vai adquirir um curso, ou você tem aí na sua mão. Então, o primeiro dia, você vai consumir uma aula do seu curso, ou um material que você tem ali pra estudar o que quer que seja. Você precisa de uma sequência, tá? Então, não é com um material perdido na internet. No dia 2, você vai consumir outra aula, tá bom? E aí, no dia 3, você vai resumir a aula, você vai revisar a aula 1, e no dia 4, você vai revisar a aula 2. Você vai fazer isso em sequência. Então, dia 1, consome uma aula, vai fazer as atividades que tem naquela aula pra fazer, enfim, não sei se é curso, se é o que você tá fazendo, você vai fazer, ou se é um livro, o que seja. Vai consumir um conteúdo novo. Depois, no dia 2, conteúdo novo. No dia 3, revisão do conteúdo 1. E no dia 4, revisão do conteúdo 2. Parece bem simples, só que isso funciona. Qual é a grande diferença do que a maioria das pessoas faz aqui? As pessoas fazem dia 1, conteúdo novo. Dia 2, dica no Instagram do fulano. Dia 4, live de não sei quem, com um milhão de coisas e um texto gigante que eu nunca mais vou rever. Dia 4, eu falei dia 3, né? Mas dia 4, mais uma aula no Zoom com o fulano de tal que liberou uma aula gratuita. Dia 5, eu tô participando de um evento em inglês, não sei o que lado, não sei o quê. Porque, cara, isso aí é o caminho pro precipício, tá? Então, basicamente, é isso que você precisa fazer. E agora nós vamos pra parte prática aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela. E aqueles de vocês que estão no Instagram, eu vou mostrar a tela pra vocês aqui, já, já. Então, não se preocupem que vocês também vão ver, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pum! Add to Screen. E aqui é da onde a gente vai tirar a nossa aula de hoje, tá? Então, já respondendo dúvidas aqui. Já vou dizendo aqui, ó. O texto vai ficar grande, não se preocupem, tá? Por que que eu tô mostrando isso aqui? Isso aqui, a gente vai tirar uma aula de dentro da plataforma, da minha plataforma, do curso VIP. E aí vocês, do meu curso fechado, e vocês vão poder ver aqui, até pros alunos também ver, da onde que tá saindo essa aula, tá? Então, a gente vai vir aqui em cursos. E aí, já tô em cursos, né? E a gente vai vir aqui numa parte da plataforma que chama-se English Lab, que é um laboratório de prática de inglês, tá? Pra você praticar com diálogos, com leituras, gravadas por nativos, pra você praticar o seu listening, e também praticar a sua fala, e também a memorização desses conteúdos. Então, a gente vai entrar aqui, e eu vou pegar aqui aquilo que se chama de leituras para fluência. E a gente vai ver aqui a leitura número 5, tá? Lembrando pra aqueles de vocês que têm interesse em fazer o método completo, e ter tudo isso aqui pra vocês, com todos os bondos e tudo mais, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, no YouTube, com as instruções, mostrando tudo que tem sobre o curso lá. E também vou deixar habilitado um desconto pra hoje, pra quem estiver participando da live aqui. Quem tá no Instagram, precisa me enviar uma mensagem no direct, se tiver interesse em ver os detalhes sobre o curso, dizendo, quero o curso com desconto. E aí eu te mando a paginazinha lá pra você visitar, tá bom? Eu já vou deixar o texto grande aqui, não se preocupe, eu sei que as pessoas ficam nervosas, e, nossa, eu preciso do texto grande, não tenho conseguido ver e tal. Então é o seguinte, eu vou tocar um áudio aqui, vocês vão escutar, tá bom? E aí a gente já vai começar a trabalhar este texto aqui, tá? Então, vou mutar aqui o microfone pro pessoal do YouTube. Pum. Ah, não. É, tá bom. Então, é aqui, ó. Bank. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. He looked to see if his favorite attendant was there. Rose. She was, so he chose lane two to conduct his banking business. Good afternoon. Welcome to Good Bank Bank. How may I help you, Joe? She said into the microphone at her desk. Would he ever get used to this voice over the loudspeaker? He didn't think so, but he proceeded anyway. Hi, Rose, he said. I'd like to make a deposit. Her tinny voice came over the loudspeaker again. Please put your checks and cash into the tube, and don't forget to endorse the checks. I will also need a deposit slip to go with that. He saw her placing the empty canister in the pneumatic machine and pressing a button. In an instant, the canister was outside his car window. got it, he countered, putting the paperwork into the tube and pressing the button. A whoosh of air swept the tube back up and over to her desk. She checked it all over, verified the deposit amount, and put a receipt in the canister. This looks good, Joe. Is there anything else I can do to help you today? No thanks, Rose. Gotta run. Have a great day. As soon as the canister arrived, he took it out, removed the receipt, and placed it back in the machine. Record timing. You too, Joe. I hope to see you again soon. Eu sempre esqueço de tirar aqui. Tá, preciso saber agora quanto vocês entenderam aí daquilo que a gente viu aqui. 10%, 5%, 2%, 4%, 99%, 100%. Tá, vamos lá. Digam aí, por favor. Vamos lá, vamos lá. Quem mais? Digam aqui quanto vocês já conseguiram entender. Nada. Sonho de imóveis. Falou aqui, não entendi nada. Bom, o que eu quero também, 2%, algumas pessoas falaram aqui. Bom, o que eu quero que vocês entendam aqui antes de a gente começar a ver frase por frase disso aqui é o seguinte. Pessoal, quem tá vendo isso aqui e não entendeu nada, não é que isso aqui é uma aula pra iniciante, tá? Você vai aprender várias coisas aqui. Isso aqui você tem que entender assim, ó. Eu tô tendo um contato com o inglês, porque isso aqui é uma aula aleatória que eu peguei ali dentro, tá, da plataforma. Não é uma aula do curso para iniciantes. Não tem como fazer aqui uma aula que vai servir pra todo mundo especificamente pro nível certinho. Mas o que que eu posso fazer aqui é te mostrar várias coisas que você vai aprender independente do nível que você estiver. Tanto de expressões, tanto de regras gramaticais, tanto também de conversação e de pronúncia, que é muito importante você ir se acostumando. Então não se apavora se você não entendeu tudo. Ai, fiquei perdido. Porque você tá começando. Você não tem a obrigação de saber isso aqui. Isso aqui já é uma coisa pra uma pessoa que já tá no intermediário, talvez até mais, pra entender assim 100%. E pra quem tá começando tem que fazer a aula aqui que a gente vai fazer agora pra entender, tá bom? Então a gente vai começar a fazer a aula. Agora, a explicação, né? Ups. Deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Sim. Alright, maybe. Tá, beleza. Então, ó. Vou colocar aqui. E eu vou colocar a tela pra vocês aqui no Instagram. E aí eu vou colocar aqui, ó. A aula. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então a gente vai ver aqui frase por frase agora, ó. Vamos lá. He was in a hurry. Lembrando, pessoal, se você tá começando, não se apavora. isso aqui é só um contato que você tá tendo com a língua. Não é uma aula pra pessoas iniciantes que tão começando. Você pode participar com toda certeza porque você vai aprender muita coisa legal. Mas se você fosse começar dentro do meu curso ou de qualquer curso, você ia começar com uma aula muito mais simples do que essa, tá bom? Só pra você entender. Então não é pra ficar se apavorando aí, achando que o inglês é muito difícil, essas coisas. Então, ó. He was in a hurry. O que quer dizer isso aqui? He é ele. Quando você for pensar nisso, pensa no he-man. Não sei se o he-man é da época de vocês. De quem? Quem aí lembra do he-man? Então, o he-man. E quando você pensar no she, né, de ela, pensa em she-ha, que era a amigona do he-man lá. Nem sei se não era a namorada dele, mas enfim, não interessa. Isso aqui, he was, é o passado, né, de he is. Então, ele é, ele está, he is, he was, ele era ou estava, tá? In a hurry quer dizer com pressa. Essa tradução aqui, in a hurry, na verdade, a expressão é to be in a hurry. É estar em uma pressa. Em inglês é assim que você vai praticamente dizer, tá? Mas, traduzindo para o português, está com pressa, né? Então, to be in a hurry é no presente. E he was in a hurry, ele estava com pressa. Então, eu quero que vocês repitam comigo aqui em voz alta, porque isso é muito importante. He was in a hurry. E presta atenção que a gente emenda aqui as palavras, por exemplo, in a hurry, in a hurry. Você que está começando, que, nossa, achando que isso aqui é super difícil, sim, para você, no momento, é difícil, mas não quer dizer que você não vai aprender, porque eu também passei por essa mesma situação que você está passando hoje. Então, não se preocupa. Mas é bom você já ir repetindo em voz alta, mesmo que você não esteja entendendo tudo, para você pegar a manha, digamos assim, do inglês, de você realmente pegar essas pronúncias de R, pronúncia de A e tudo mais. Então, repete comigo isso aqui, hurry, hurry. Porque isso aqui, quem participou da última aula sabe que a aula começava assim, hurry, hurry. Ou seja, vamos lá, depressa, depressa. Então, quando você quer falar depressa, depressa, a Mari, dois, três, com o outro, falou aqui, comprei seu curso, muito bom. Que legal, Mari, fico muito feliz. Seja muito bem-vinda. Então, hurry, hurry, também é uma maneira de você dizer depressa, depressa. Então, repitam mais uma vez, he was in a hurry. E aí, so, he drove his car up to the drive-thru bank teller. Aqui está faltando um G, tá? Não, na verdade não, é assim mesmo. Porque é o drive-thru, né? Tá, então, o carro dele. O verbo dirigir, no presente, é drive, drive. Dirigiu, é drove, drove. Tá vendo? Se você está iniciando, você precisa repetir essas coisas que eu estou falando. Drive, drive, porque isso é um verbo para uma aula bem iniciante. Dirigir, drive, drive my car, dirigir o meu carro. Veja como a gente tem uma série de pronúncias aqui que são importantes para você praticar. Drive my car, né? E aqui, drove his car. Então, então, ele dirigiu o carro dele up to, até o, aqui ó, up to the, até o, drive-thru, bank teller. Então, drive-thru, bank teller, seria, o, caixa de banco de drive-thru. Porque lá nos Estados Unidos, eu não sei exatamente se ainda, muito provável, deve ter, porque tudo tem drive-thru lá, mas existe o drive-thru no banco, né? Que você entra e, tipo, no McDonald's, você pede comida, você chega lá no banco e faz qualquer coisa lá, entrega um malote no banco, sei lá o quê. Então, existe isso, tá? Então, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. Agora, presta atenção aqui na pronúncia de through, through, você tem que colocar a língua entre os dentes e fazer through, through, through. Eu já ensinei isso aqui em algumas aulas, mas eu vou ensinar de novo. Pra você praticar essa pronúncia, é bem legal você fazer o seguinte exercício, tra, trá, tré, trí, tró, tru. Tá? Você faz isso, trá, tré, trí, tró, tru, 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 e depois você coloca o H, né? E aí você faz assim, trá, trá, com a linguinha entre os dentes, eu vou mostrar pra quem que tá aqui no Instagram, ó, você vai fazer o seguinte, ó, trá, tré, trí, tró, tru, e depois você vai colocar essa linguinha entre os dentes, que é, trá, tré, trí, tró, tru. De novo, trá, tré, trí, tró, tru. Não se importe com as pessoas que estão tirando, fazendo chacota de você aí, porque você tá falando de uma maneira estranha na frente do computador. Você tem que tá falando isso aqui em voz alta, se você não consegue falar o drive-thru, tá? Então, ó, trá, tré, trí, tró, trú. Só aqui você já cuspiu bastante na frente, cuspiu bastante na frente da pessoa que tá em você, ou na tela do computador, que seja, mas pelo menos você aprendeu a falar o trí e o trú. Então, ó, trí, trú, trí, trú, trí, trú, porque trí é três, e trí é árvore. Então não dá pra falar trí quando você quer dizer três, né? Você tem que falar trí. e trú, 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 digamos assim, trú, é verdadeiro, verdade, trú. Tell me the trú. The truth, quer dizer, tell me the truth. Aí trú é verdade, trú é verdadeiro, ou verdade também, né? Dependendo do caso. Então, trú é atravessa. E trú, ó, com o T-H, trú é verdade. Viu que tem várias coisas, né? Mas calma aí, que tudo isso aí é extra aqui da aula, tá? Vamos embora então aqui pra aula de novo. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. E agora nós vamos fazer um desafio aqui, obviamente, porque você é uma pessoa que aceita desafios, né? Você vai falar isso aqui tudo, que está em amarelo, rápido. Ah, vamos lá então, né? Falando rápido, let's do it. Eu vou falar e você vai repetir. Às vezes eu me embanando aqui também, porque eu não entendo falar muito rápido, tá? Então vamos lá. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. Muito bom. Quem conseguiu? Quem conseguiu o super desafio do T-T-H, nada a ver. Então tá, quem conseguiu aí? Mais uma vez, vocês querem fazer esse desafio de falar essa frase ou deu tudo certo aí? Vamos ver aqui. Ah, eu consegui aqui, tem gente no YouTube falando. Muito bem. Tá, beleza então. Então, essa aqui foi. Próxima. He looked to see if his favorite attendant was there. Rose. Quem lembra da Rose do Titanic? Daquele filme, né? Muito bem. Muito bom. Pessoal, quem não conseguiu repetir isso aqui rápido, não se preocupa, porque assim, o mínimo que eu tenho que fazer é falar isso aqui rápido. porque eu já estou há 500 anos aprendendo inglês, então, e mais 500 anos ensinando. Então, não se preocupe, isso aqui é só um desafio e é bom você falar, se atropelar, se embananar, tudo aí, porque isso é legal. Você começa a perder o medo de falar inglês, tá? Então, he looked, quer dizer, ele olhou para ver. então, look, olhar, looked, olhou, olharam, né? É o verbo olhar no passado. Então, looked, looked, você não vai falar lookage, você fala looked, looked. Então, he looked to see, para ver, if his favorite attendant se a atendente favorita dele. Lembra que em inglês as coisas vêm depois das características, ao contrário do português na maioria das vezes, né? Porque em português a gente fala uma casa bonita, um carro grande e bonito. Então, uma casa grande e bonita, em inglês você vai falar a beautiful big house or a big beautiful house, né? Então, você vai ter as características antes das coisas. Por isso que é atendente favorita dele está ao contrário aqui, né? Dele favorita atendente. Por quê? Favorita dele é a característica de atendente, né? Atendente é favorita a favorita dele. então he looked ele olhou to see para ver if his favorite veja que a gente não fala favorite ou alguma coisa assim, é favorite 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 attendant was there estava a gente já viu o was lá em cima a gente viu o was he was alguma coisa, né? he was in a hurry lembrei então was there estava lá rose é o nome dela rose muito bem então a gente vai repetir vocês vão ouvir e vão repetir em voz alta isso aqui comigo tá? não é toda a gente vai fazer parte por parte da frase he looked to see if his favorite attendant was there rose mais uma vez he looked to see if his favorite attendant was there rose very good muito bem agora he looked to see vamos falar isso rápido um pouco mais rápido é só um desafio não é que você tem que falar isso para ter passado na aula ou ter tirado nota máxima não existe isso aí então é só para praticar e tentar é para tentar mesmo quando você tenta coisas difíceis quanto mais você tenta coisas difíceis depois quando você vai fazer o mais fácil fica muito mais fácil entendeu? quando você vai fazer o normal fica bem mais fácil então vamos lá he looked to see if his favorite attendant was there rose nice muito bem quem conseguiu pode colocar e aí prossegue she was ela estava so he chose lean to to conduct his banking business então so então he chose ele escolheu chose é o passado de choose então choose é escolher chose lane two é a faixa dois lane é as faixas na estrada também tá então ele por exemplo nesse drive-thru do banco muitas vezes tem mais de uma faixa então o cara estava olhando ali para ver onde que estava a atendente favorita dele e ele pegou a faixa dois para poder falar com ela aquele carinha apaixonado que vai no banco ficar stalkeando a atendente excelente então he chose lane two ele escolheu a faixa dois to conduct his banking business para conduzir os negócios de banco dele ó de novo é tudo nessa parte invertido né então ó his banking business é dele banco negócios né então porque é os negócios de banco dele então conduct his banking business muito bem lembrando his dele her dela vamos lá você vai repetir comigo agora parte por parte da frase she was eu não sei se eu falei o que era she was ela estava né porque ele estava procurando por ela será que ela estava ela estava she was lembra he was he man que eu falei né do he man e she ha pra você lembrar que é ela né de she ha amiga do he man quem é muito novo não vai saber do que eu estou falando então she was so he chose lane 2 mais uma vez pra essa so he chose lane 2 to conduct his banking business to conduct his banking business olha o business você vai falar assim business b business do you want to do business with me? algo assim né pessoal tá bom só pra responder aqui quem está perguntando sobre o curso eu vou deixar eu não vou falar sobre o curso aqui na aula especificamente mas eu vou deixar abaixo do link do vídeo do youtube um link pra você clicar e ir pra uma página onde tem todas as explicações do curso tá lá eu também vou deixar habilitado um desconto só pra hoje pra quem está aqui na live e aí você vai poder adquirir o curso completo com todos os bônus com tudo que tem ali dentro da plataforma que eu te mostrei com todos os materiais por um valor especial tá mas só hoje pra quem está aqui na live e quem está no instagram que tiver interesse nisso também vê informações sobre o curso e tudo mais e receber esse desconto se quiser adquirir o curso é só me mandar um direct uma mensagem no privado dizendo quero curso com desconto tá não é aqui no nos comentários porque eu não consigo responder o comentário e aí eu te mando o link e você olha lá beleza então nos no direct no privado depois da aula você me manda lá quero curso com desconto tá bom então vamos lá nós vamos agora repetir isso aqui mas agora nós vamos fazer na velocidade master ultra mega blaster super ultra speed vamos lá então quem está preparado aí pra repetir ó faz um exercíciozinho com a sua boca e aí solta bem o maxilar porque você sabe que em inglês tem que estar tipo um ovo na boca né e aí nós vamos falar agora essa frase inteira preparados tomar uma água aqui e vocês vão repetir she was so he chose lane two to conduct his banking business viu até eu me embanani agora eu vou falar mais uma vez pra você repetir e eu não vou me embananar dessa vez she was so he chose lane two to conduct his banking business consegui finalmente quem conseguiu aí repetir essa frase inteira vamos ver quem conseguiu a frase inteira diga vamos lá vamos lá ó vamos ver tem gente aqui ó hello eu consegui alguém disse eu eu outro disse eu aqui eu sim eu ó então tem bastante gente conseguindo viu tem pessoas que conseguem mas não quer dizer você que não conseguiu que você ah eu sou burro eu não levo jeito pra aprender inglês não é isso não tem nada a ver com isso na verdade várias pessoas estão em níveis diferentes aqui tá bom se você tá só começando não tem problema o negócio lá é bem no início que você vai repetir as frases tá então a gente continua good afternoon boa tarde good afternoon veja como a gente emenda aqui ó gotta gotta fica assim né good afternoon good afternoon muito bem então quando você for cumprimentar alguém à tarde você vai falar good afternoon welcome to good bank bem vindo ao good bank ao banco bom né esse é o melhor banco que tem né good bank good bank bank o nome dela é banco bom banco então porque o nome é good bank né e aí banco então bem vindo ao banco bom banco basicamente é isso isso aqui é só o nome do banco tá não é nenhuma expressão na verdade isso então welcome to good bank bank how may i help you joe como eu posso te ajudar joe how may i help you joe então isso aqui é o que as pessoas vão te falar quando você chegar numa loja nos estados unidos e tudo mais as pessoas geralmente vão te falar isso tá ah como que eu posso te ajudar how may i help you é bem comum isso tá de você ouvir as pessoas falando isso pra você how may i help you então nesse caso how may i help you joe she said ela disse aqui tinha que ter uma letra maiúscula mas tudo bem não tem problema she said into the microphone at her desk ela disse no microfone into é em o microfone no microfone at her desk na mesa dela tá bom então how may i help you joe she said into the microphone at her desk e agora você vai repetir partes por partes aqui comigo tá bom então vamos lá repita good afternoon good afternoon good afternoon welcome to good bank bank welcome to good bank bank isso aqui basicamente é como se você falasse então vai sei lá vai welcome to banco banco do brasil né fica duas coisas mas você pode falar banco banco do brasil porque na verdade o banco do brasil é um banco né então é o banco banco do brasil neste caso good bank banco bom banco banco bom banco muito bom welcome to good bank bank isso aí muito bem e agora nós vamos para a próxima frase how may i help you joe ele fala de novo vamos repetir how may i help you joe muito bem she said into the microphone at her desk muy bueno muy bueno mais uma então ah isso aqui eu não sei se eu falei para vocês né o verbo say dizer say e said que é disse falou né então mais uma vez repita uma frase comigo she said into the microphone at her desk muito bem e agora nós vamos fazer tudo isso aqui que está em amarelo tá beleza vamos dividir em dois aqui tá essa parte que está em amarelo vamos repetir toda good afternoon welcome to good bank essa tá fácil mais uma good afternoon welcome to good bank bank very good agora nós vamos fazer essa parte aqui how may i help you joe she said into the microphone at her desk mais uma vez how may i help you joe she said into the microphone at her desk agora eu quero só trazer a atenção de vocês para uma coisinha legal aqui que é she sat in como a gente emenda isso aqui she sat in she sat in she sat in então she sat into the she sat into the aqui eu já estou passando mais uma técnicazinha que é muito legal de vocês fazerem tá depois quando você rever essa aula aqui você vai fazer isso aqui não vai sair consumindo mais aula vai rever essa aqui como eu falei lá no início então isso aqui é uma técnica que eu utilizei muito também para aprender a falar frases complexas como talvez essa aqui seja para você ou não se você já tem um conhecimento mas uma hora ou outra você vai se deparar com uma frase complexa complexa que eu digo para você de você pronunciar então você vai particionando a frase e você vai falando assim she sat she sat she sat into she sat into she sat into she sat into the she sat into the she sat into the microphone she sat into the microphone você vai falando duas vezes vai falando um pedaço depois junta com outro depois junta com outro junta com outro e assim você vai até você começar a chegar na frase inteira isso aqui é poderoso tá pra você realmente destravar a língua. Então, vocês vão fazer essa parte comigo aqui. Vamos lá. She said. Eu vou falar e você já repete. She said. She said into. She said into. She said into the. She said into the. She said into the microphone. She said into the microphone. She said into the microphone at. She said into the microphone at. She said into the microphone at her. She said into the microphone at her. She said into the microphone at her desk. She said into the microphone at her desk. quem conseguiu aí e quem sentiu aí que isso aqui realmente começa a fazer você pegar a manha de falar a frase porque você vai adicionando pedacinho por pedacinho da frase e aqui, legal, você só eu queria passar essa dica de pronúncia é que isso aqui esse at her quando a gente fala um pouco mais rápido é at her você não vai falar at her você fala assim, she sat into the microphone at her desk o Calan falou não tem como o cara não aprender assim cara, realmente não tem porque o que eu tava falando aqui antes, né a galera vai consumindo o conteúdo e não revê e esse texto aqui todo a gente não vai ver ele até o final, por sinal a gente vai começar a escutar o áudio de novo agora já, por quê? porque não adianta você fazer tudo isso aqui olha a quantidade de frase que tem aqui, ó só nesse pedaço que a gente viu pra você fazer exatamente isso então, é isso aqui que vai que é realmente o poder pra você aprender inglês, tá? então você vai começar a destravar a sua língua quando você fizer isso porque se você tentar falar isso aqui tudo sozinho, ó how may I help you, Joe? she sat into the microphone at her desk você vai ficar caramba, como que eu faço isso? mas aí a gente vai lá e faz o seguinte isso aqui você pode fazer a cada aula que você assistir ó a gente começa aqui, ó how may e você repete, tá? vai repetindo aí depois que eu falar how may how may I how may I how may I help how may I help how may I help you how may I help you how may I help you, Joe? how may I help you, Joe? how may I help you, Joe, she? how may I help you, Joe, she? how may I help you, Joe, she said how may I help you, Joe she said e aí, você vai fazer isso até o final ah, mas é repetitivo você só aprende quando você repete muitas e muitas vezes então, pessoal às vezes realmente essa questão de você começar a consumir conteúdo você pular dessa live já pra outra e não fazer isso que eu tô fazendo aqui em todas as frases da live acaba que você às vezes é mais divertido porque assistir uma aula não te demanda nada é só você ficar parado constatando o conhecimento que o professor tem e mais legal ainda porque se você ficar só assistindo legal que eu digo no sentido de te enganar quando você fica assistindo uma aula você está entendendo não é que você não está entendendo o problema é que você está entendendo algo que você deveria revisar depois só que você não vai revisar e aí, você entendeu e vai esquecer tudo entende? então, quando você está entendendo tudo que o professor está falando porque ele está te explicando tim-tim por tim-tim você tem uma falsa sensação de que você está aprendendo mas, na verdade, você só está entendendo o que ele está falando você só vai aprender quando você conseguir usar aquilo ali que você entendeu sozinho na prática e você só vai conseguir fazer isso se você revisar é a mesma coisa que eu te explicar não sei se você dirige caminhão ou não eu também não dirijo mas é a mesma coisa que você falar com um caminhoneiro e ele te explicar como se dirige um caminhão aí ele te explica ó, você bota a primeira marcha aqui pisa aqui aqui tem que ligar esse botão você está entendendo você não é idiota ninguém é idiota você vai entender tudo que ele está falando porque ele está te explicando ele está apontando para as coisas você vai entender ah, entendi agora isso quer dizer que você sabe dirigir um caminhão já só porque você entendeu como se dirige um caminhão não por quê? porque você precisa praticar você precisa voltar dentro da cabine com ele apertar a porcaria do botão colocar em primeira arrancar uma primeira vez e começar a experienciar essa questão então vamos lá já passei a ideia aqui e agora eu vou jogar o áudio para vocês aqui tá? e aí a gente vai ler de novo vamos lá para o áudio então Bank He was in a hurry so he drove his car up to the drive-thru bank teller he looked to see if his favorite attendant was there Rose she was so he chose lane two to conduct his banking business good afternoon welcome to good bank bank how may I help you Joe she said into the microphone at her desk would he ever and I'm not going to get into the room but I'm going to know that's where I'm going to be. I'm going to be here to the room Ah, verdade, desculpa. Eu sempre esqueço disso, é porque eu tenho que tirar o microfone e daí depois eu começo a falar, som, tá? Beleza, voltou. Melhorou, não melhorou, o pessoal que tá no YouTube aí, como que ficou agora que vocês escutaram a aula? Tá. Ó, tem gente falando aqui que melhorou, 80%, aumentou, tal. E aí, agora eu quero mostrar outra coisa pra vocês aqui, que é bem importante também, que é o seguinte, ó. Pra vocês verem que esse pouquinho de coisa que a gente viu aqui, olha o tanto de coisa que tem pra praticar. Não termina aqui, tá? Quem tá já na plataforma vai utilizar isso aqui, quem não tá, tenta fazer aí, rever a aula e tudo mais, tá? Então, ó, vamos lá. Aí aqui, depois disso, o que a gente tem aqui, ó? A gente vai aqui concluir e prosseguir, tá? Porque a gente terminou essa aula, digamos assim. E aí, você vai fazer a atividade de memorização com os cartões de memória, tá bom? Então, como que faz isso aqui? Isso aqui, você vai simular como se você estivesse conversando. Como que você vai fazer esta conversa? Porque a prática da conversação é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. É você... Você querer falar algo em português e ter que falar em inglês. E aí, você começa realmente a provar que você está aprendendo, tá? Então, você vai praticar a sua memorização aqui, ó. Ele estava com pressa, então dirigiu o seu carro até o caixa do banco drive-thru. Como se diz isso em inglês? Você vai ter que tentar falar isso aqui em inglês da melhor forma possível. Talvez você não lembre. Talvez você lembre só da primeira frase. Não importa. Você tem que tentar. Porque é assim que você vai começar a fazer o conhecimento gravar na sua cabeça. Então, o que a gente faz? Mas, ó, eu vou tentar aqui, ó. He was in a hurry... Ih, já dei a resposta. Tudo bem. Então, a resposta é... He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. Muito bem. Se você não sabe como fala isso aqui, como que pronuncia, você vai clicar aqui, ó. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. E aí, você vai repetir. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. De novo. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. Beleza. Como a gente errou essa, digamos assim, você vai colocar em que? Em estudar novamente. Porque aí, ela vai continuar aqui pra você revê-la depois. Aí, diz aqui, ó. Ele olhou para ver se sua atendente favorita estava lá. Rose. Como que diz isso em inglês? E aí, a gente vai... Tentar falar isso aqui em inglês. E eu vou tentar lembrar que é... He looked to see if his favorite attendant was their rose. Vamos ver se eu acertei. He looked to see if his favorite attendant was their rose. E aí, a gente clica aqui. He looked to see if his favorite attendant was their rose. Caso você não saiba a pronúncia, você vai ter que usar isso aqui. E aí, você repete, ó. He looked to see if his favorite attendant was their rose. He looked to see if his favorite attendant was their rose. Não é que você só vai passar pra... Tipo, vai passar pra próxima lição depois que você conseguir falar todas elas. Mas você vai ver que depois que você fizer esse sete... Esse deck de cartões aqui. Eu vou botar aprendi, tá? Depois que você fizer esse deck de cartões umas duas, três vezes, você vai ver que quando o cartão aparecer em português pra você, você vai começar a lembrar de como fala. Cada vez que você rever aquele cartão, você vai conseguir lembrar mais partes da frase que o cartão tá pedindo. E quando ver, você vai ter cartões que você vai se surpreender. Nossa, caramba! Olha, eu lembro disso. Por quê? Porque você tá exercitando a sua mente, tá? Lembrando só pra quem tava perguntando aí. Esses cartões aqui, essa parte fica dentro do nosso aplicativo pros alunos. Essa aula já tá disponível lá, vocês podem usar. Isso fica dentro do nosso aplicativo e também dentro da plataforma pro desktop, tá? E é claro que fica disponível pros alunos, né? Então, pra aqueles de vocês que têm interesse em prosseguir aprendendo com este método, tá? Se você não tem o método ainda, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube com uma página que tem todas as informações sobre o curso completo, os bônus, a garantia, tudo que você recebe quando se inscreve no curso. E eu vou deixar também um desconto disponível hoje, só hoje, pra quem tá aqui durante... pra quem assistiu aqui a live. Então, é só usar esse link que vai tá disponível lá, um desconto vai tá habilitado caso você queira comprar. Quem tá no Instagram, que quiser, precisa me mandar uma mensagem no privado dizendo quero o curso com desconto. Não adianta escrever aqui nos comentários, porque eu não consigo responder os comentários aqui com o link. Daí eu te mando o link lá no privado se você me mandar, tá bom? Paulo, essa aula foi nota 10, parabéns, muito obrigado, eu que agradeço Maria de Fátima. Bom, pessoal, eu sempre termino aqui mandando abraços pras pessoas e eu sempre digo, né, que com o meu abraço e... Não, meu abraço não vale transporte não, né? Meu abraço e acho que uns 5 reais você consegue tomar um bom café aí na rua. Então, por favor, se alguém quiser que eu fale o seu nome aqui e te mande um abraço, digita aí pra mim que eu vou mandar um abraço. Enquanto isso, eu vou enchendo a minha água aqui. Digita. Quero abraço, parabéns pela aula. O João Vinícius falou aqui. Muito obrigado, cara. Fico muito feliz que você participou aqui. Muito útil. Valeu, meu irmão. Poxa, legal ver que você participou aqui também. Muito bom, José Marinho falou aqui. Eu quero abraço a Marinette da Silva. João Vinícius, um abraço pra você, meu amigo. Freitas, parabéns pela aula. Eu quero. Medley, Medley Lini. Eu quero abraço, abraço. Leilinha, um abraço pra você. I can, Sueli, abraço. Vamos ver quem mais aqui. Esse café tá brabo. Não, aqui é água. Hoje é só água. Vamos lá, então. Abraço, teacher. Aqui o Diogo falou. Abraço pra você, Diogo. Eu, Eronilde. Abraço pra você, Eronilde. Quero abraço. Gilda Jardini. Abraço pra você, Gilda. Abraço, sempre bom. Maria de Fátima. Muito obrigado, Maria de Fátima. Abraços. A Jaque Araújo falou aqui também. Um abraço. A Jaque Araújo falou aqui também. A Jaque Araújo falou aqui também. Desculpa se eu falar. Abraço aqui, Jesus falou também. Abraço pra ti. Falou aqui a Maria de Fátima. Eu quero abraços. Maria da Glória. Abraço pra você, Maria da Glória. Preciso ficar fluente em dois anos consigo? Com certeza. Você consegue falar muito bem em dois anos até ficar fluente, se você quiser. Tem que se dedicar, né? Obviamente, você precisa se dedicar pra chegar à fluência em inglês. Não é uma coisa que simplesmente engole uma pílula e já vai. Quero abraço aqui, ó. A Cristiana Silva. Preciso aprender inglês. Manda um direct aí que eu te mando dizendo quero o curso com desconto que eu mando um link. E você vê lá todo como é que funciona o meu método e tal. Se você quiser, você pode entrar hoje com desconto, tá? Doroté Correia. Um abraço pra você, minha querida. Muito obrigado. Tá sempre aqui nas aulas. Ela é maravilhosa. Irineu Osasco. First time here. Muito bem, cara. Valeu. Very good. Aqui quem falou? Isabel Telles. Quem mais? Abraços para quem mais? How are you? Brum. Vamos ver. Abraço. Essas aulas ao vivo são muito boas. O André França falou aqui, ó. Muito massa, cara. Valeu. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela presença aí. Poxa, eu agradeço vocês de coração, pessoal. O tempo de vocês aí, né, tá também doando um pouco aqui. Quis dizer, hi from Canada, aprendi inglês com seus vídeos. Poxa, que legal, Ellen, José, é PHU, acho, não sei, oficial. Muito legal, já tá no Canadá lá, bombando. Muito legal mesmo. Good year, acho que é good night, né? Shirlene falou aqui. Então, pessoal, ele colocou, teacher, vai ser muito engraçado. A gente se diverte e aprende. Muito legal. Poxa, eu fico feliz que vocês gostaram da aula. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando, quem quiser conhecer mais sobre o curso, basta vocês me mandarem um direct aqui no Instagram dizendo quero o curso com desconto, que eu mando o link pra você conhecer. E quem tá no YouTube, clica no link que tá na descrição do vídeo e você pode acessar uma página com todos os detalhes sobre o curso e também o desconto habilitado hoje pra quem tá aí assistindo a live, tá bom? Então, muito obrigado. Thank you so much for watching this lesson. And as usual, my friends, I'll see you in my next class. Um abraço pra você, Iris Mar. Faltou ela, que eu não tinha mandado abraço. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.